Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que estejam todos bem, todos se cuidando aí dentro de casa. Eu sou a Pro Edivane do Instituto Anjos Solidários do Céu Gudo Doce. Hoje a Pro preparou um monte de musiquinha bem legal e bem divertida pra gente cantar e dançar. Então, vamos lá! Bom dia, crianças! 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 Amém. Beijo, crianças! Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima!